Atenção! Aponta Zeus Bolt em segundo, combate Estrela em terceiro, Just For Today é um corpo, corre em quarto, avançando lá por fora, passo de ouro, tomou a quinta, Fuzz Percy em seis, do Rosenwald afastado em sétimo, passam da primeira para a segunda, metralha da grande curva e Nananeném aponteiram um corpo inteiro, Zeus Bolt corre em segundo, dois e três, Just For Today por fora e combate Estrela, lutam pela terceira, contorna a curva chegada e entram pela reta final, Nananeném aponteiram um corpo inteiro, Zeus Bolt corre em segundo, Just For Today em terceiro, combate Estrela em quarto, aberto o passo de ouro em quinto, a trezentos do vencedor na ponta, Nananeném, um corpo inteiro, um de luz de vantagem, Just For Today avança por dentro e tenta a segunda, combate Estrela tomou a terceira, Zeus Bolt batido em quarto, passo de ouro em quinto, na ponta Nananeném, tá brigando um corpo inteiro, Just For Today corre em segundo e avança por fora, combate Estrela corre em terceiro, Nananeném aponteira e tira mais, dois e três, Just For Today em segundo, combate Estrela corre em terceiro, passo de ouro em quarto, cruzam a faixa final, primeiro para Nananeném, segundo para Just For Today, depois combate Estrela, passo de ouro, Zeus Bolt, Fuss, Puss, e por último, Rosenwald, o resultado do nono e penúltimo páreo, que acaba de ser disputado no hipódromo da Gabaron Santos e vitória para dois, Nananeném.